Para cada real investido em saneamento básico, 4 reais são economizados no sistema público de saúde. Investimentos na qualidade da água e no tratamento do lixo trazem consequências semelhantes. Na segunda-feira, dia 25 de junho, 31 municípios sergipanos receberam a boa notícia da liberação de recursos para melhorar e ampliar o sistema de abastecimento de água e manejo de resíduos sólidos através da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. Investimentos na área de saneamento básico, tão importante, tão necessário para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Ao todo, foram 48 municípios beneficiados com 60 convênios assinados até o final deste ano. Isso significa mais saúde para a população e economia para os cofres públicos. Os recursos são de amendas parlamentares viabilizadas pelo deputado André Moura e serão destinados também à compra de caminhões compactadores de lixo. Os prefeitos comemoram a chegada dos recursos, que trarão mais qualidade de vida aos seus moradores. Com essa emenda, a gente vai melhorar muito a vida do povo de Macambeira. E nós agradecemos mais uma vez ao líder do governo, o deputado federal André Moura. Hoje, o deputado André Moura ouviu o nosso apelo, ouviu a necessidade daquela comunidade. Sem dúvida alguma, hoje é um momento de alegria, é um momento de festa para todos os municípios sergipanos, graças ao trabalho incansável do deputado André Moura. Hoje, o deputado André Moura, o deputado André Moura, o deputado e aeroportiro de Sarah Malloyau. E aí E aí